Olá, Jardim 3! Tudo bem com vocês? Boa tarde! E vocês, como passaram esse final de semana? Foi legal? Brincaram bastante? Se divertiram? Eu espero que sim! E nesse final de semana já teve um friozinho, né? Quem aí ficou deitadinho debaixo da coberta assistindo um filme muito legal? Isso também é bom, não é? E hoje nós vamos dar início a mais um projeto. Nós vamos falar sobre um projeto que a Jardim 3 gosta muito, que é a vida no campo. Isso mesmo, nós vamos conhecer um pouquinho mais do campo, sobre as pessoas que moram lá e o que elas fazem. Legal, não é verdade? No campo, nós temos casas, temos flores, temos árvores, temos um ar muito fresco, um ar sem poluição. E também nós temos o homem do campo, que são as pessoas que moram no campo. E o que seria o campo? O campo é a área rural, são as pessoas que moram fora da cidade. Nós moramos na cidade. A área rural são os lugares fora da cidade. Olha só, e o que será que eles fazem lá no dia a dia? O homem do campo trabalha muito. Ele acorda cedinho, antes do sol nascer. E por quê? Porque logo cedo, eles já tiram o leitinho da vaca. Isso mesmo, o leite que a gente toma todos os dias, vem do campo. O homem do campo também planta. Ele planta verduras e legumes, planta frutas, planta o arroz, o feijão, o café. Tudo que a gente come, na sua maioria, vem do campo. É o homem do campo que cultiva, que planta, que colhe. E assim, a gente pode ter comidas fresquinhas e saborosas nessa casa. Além de plantar, o homem do campo também cria animais, como vaca, galinha, porco, entre muitos outros animais. Também, o homem do campo, ele cuida da terra. Para fazer uma boa plantação, ele precisa cuidar, cultivar a terra. Para, então, ele poder plantar e colher. Como o homem do campo trabalha, não é verdade? É sim, não é? E o pessoal do campo, eles produzem alimentos para o pessoal da cidade, mas para eles mesmos. Isso mesmo. Você sabia que quem mora no campo, eles fazem o próprio pão? Eles fazem pão, fazem bolo, eles plantam a comida deles e colhem. Olha só, como eles fazem tudo lá. Legal, não é verdade? Desde bem cedo, eles já aprendem como cuidar da terra, como cuidar do ambiente em que eles moram. Olha como é que é importante isso. E, apesar de eles morarem lá no campo, eles são muito importantes para a gente. Porque eles nos mandam bastante alimento. Olha que legal. Legal, não é verdade? Então, toda vez que a gente comer uma batatinha, uma cenourinha, a gente vai lembrar que foi o homem do campo que plantou. Que plantou uma semente, que cuidou daquela semente para que ela crescesse e virasse esse alimento tão saudável. Olha que legal. Também, o homem do campo usa alguns transportes que são diferentes que a gente usa na cidade. O homem do campo, ele usa um trator para cuidar da terra. Ele usa a charrete para passear. Olha só a charrete. A charrete, para a gente usar a charrete, a gente precisa do cavalo. Isso mesmo, o cavalo que puxa a charrete. Olha só que legal. Vocês já andaram no charrete? Eu já, foi muito legal. Viu quanta coisa o homem do campo faz? Bastante, não é mesmo? Ele trabalha muito. E para a gente finalizar essa aula, a tia Tamiriz vai pôr uma música bem legal para vocês verem tudo o que a gente falou aqui. Vamos escutar? Vamos escutar? Vamos escutar? Vamos escutar? Vida no campo Todo dia é assim Vida no campo Deus sorrindo pra mim Chego na roça e me sinto feliz Sem poluição pra irritar o nariz Olho pro céu e agradeço ao Criador a quem pertenço Essa é a vida que eu sempre quis Vida no campo Vida no campo Todo dia é assim Vida no campo Deus sorrindo pra mim Turmo bem cedo, mas não perco o luar E no outro dia acordo pra trabalhar E o galo E o galo já cantou E o galo já cantou a neblina Sentou e a plantação me espera pra ir ligar Vida no campo Todo dia é assim Vida no campo Deus sorrindo pra mim Tanto batata Tanto batata pra comer com alecrim O chá de hortelã Temo perto de mim A bananeira está em cachos O milho embonecado E as crianças colhendo amendoim Vida no campo Todo dia é assim Vida no campo Vida no campo Deus sorrindo pra mim E quando amigos vêm pra me visitar Faço fogueira, ponho milho pra assar O violão e a cantoria Inundam de alegria O ambiente que amo compartilhar Vida no campo Todo dia é assim Vida no campo Deus sorrindo pra mim De madrugada Quando acordo pra orar O silêncio é tão denso Quase dá pra tocar Ouço a voz Ouço a voz de Deus Tão clara Falar em sua palavra Eu agradeço Por ter esse lugar Vida no campo Todo dia é assim Vida no campo Deus sorrindo pra mim Todo dia é assim Todo dia é assim Deus sorrindo pra mim Todo dia é assim Deus sorrindo pra mim Gostaram? Tá bom? Bem legal essa música Não é mesmo? Muito legal Para conhecer a vida do campo Como as pessoas do campo vivem Como elas trabalham Como elas passam o seu dia a dia E nós vamos ver ao longo dessa semana toda Sobre isso Vocês gostaram? Foi legal né? Então façam as atividades Depois chega um ponto bem legal Pra vocês mandarem pra Tia Tamires na sexta Tá bom? E até amanhã Todos vocês Um ótimo dia Tchau tchau